Cicamoto, em primeiro lugar, eu quero partir de uma percepção que me parece que deveria ser lógica. Um dos temas de vetos que foram derrubados nesta última terça-feira, por exemplo, a saída temporária de presos, a chamada saídinha. Alguém imagina se o ministro da relação institucional do governo fosse outro, se os líderes do governo fossem outros, o resultado seria diferente? Então, a gente parte de qualquer análise desse ponto de vista. Com o Congresso que nós temos, com a atualidade, com a relação com o Congresso que nós herdamos, inclusive do período passado, se o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fosse líder do governo, se o presidente Arthur Lira fosse secretário de Relações Institucionais, se o líder Luizinho do PP, se o líder Brito tivesse qualquer um desses postos, o resultado da votação seria o mesmo. Porque não se trata de articulação política em relação a temas como esse. Se trata de uma posição estabelecida, consolidada. Uma das fotos que é significado e diagnóstico do resultado da sessão do Congresso Nacional é a foto do selfie de vários parlamentares comunicando, através de suas redes, o resultado daquela votação. É diagnóstico do tempo que nós tivemos. Em relação ao encaminhamento das ações da coordenação política, Sakamoto, logo após o resultado da reunião do Congresso Nacional de terça-feira, eu fui ao Palácio Planalto, estive com o ministro Padilha, liguei para o presidente Lula, e no dia seguinte, no primeiro instante, conversei com o presidente Lula e sugeri que nós tivéssemos a reunião que nós tivemos, que o presidente deliberou e encaminhou corretamente. Sugeri aquela reunião, porque eu acredito que após o resultado, o presidente tinha que receber as informações necessárias do que tinha sido feito, de todos os encontros que a coordenação política do governo promoveu e das razões que levaram àquele resultado. Então, a reunião de ontem, eu fiz questão de fazer contato com o presidente da República e pedir para que a reunião ocorresse para nós, para que nós fizéssemos um balanço, que eu argumento, que eu acredito, que foi um dos melhores balanços da relação de governo com o Congresso que nós fizemos. Senador... Mas vocês decidiram que vai ter que ter uma reunião. Vocês decidiram que o presidente Lula vai ter que... Tá, o senhor está me ouvindo. O senhor está me ouvindo? Agora eu estou me ouvindo. Vocês decidiram que o presidente Lula vai ter que participar agora, toda segunda-feira, de uma reunião com o senhor, com o ministro Alexandre Padilha, com o Jacques Wagner, com o Zé Guimarães. Isso significa que havia um problema e que esse problema, na articulação, vocês tiveram que chamar o presidente a participar dessa reunião, passar a participar ativamente da articulação política. A iniciativa... Só para ele responder sobre isso, Tales. A iniciativa e deliberação deste caminhamento foi do próprio presidente. Então é ele que está anotando que tinha um problema. Desculpa. Então é ele que está anotando que tinha um problema. Eu acho que o resultado do diagnóstico e da avaliação foi feita. É óbvio que, após a sessão do Congresso, reiterando, Raquel e Tales, fiz contato com o presidente, o presidente tomou a iniciativa, fiz contato, sugeri a reunião, e a iniciativa é sempre do presidente, o comando é sempre do presidente e as deliberações, a partir das informações, são sempre do presidente. Acho que faz parte da dinâmica da relação política, faz parte da dinâmica da relação de governo que tem. Faz diagnóstico das situações e, óbvio, que governar é a arte de resolver problemas. O problema tem em relação à articulação política, o problema tem em relação à infraestrutura, o problema tem em relação à economia. a partir de diagnóstico dos problemas que se tem, se procura iniciativas e soluções para os problemas. Foi o resultado que fizemos ontem. Teve um diagnóstico, uma análise, pós-diagnóstico, pós-análise, teve caminhamento desse diagnóstico, dessa análise. Senador, mas o que o senhor está nos dizendo é que o problema é ainda mais grave, ele é mais de fundo. O que o senhor está dizendo é que o governo não tem base para votar pautas de costumes, pautas que são ditas ideológicas, as pautas que são da raiz histórica da esquerda e do partido dos trabalhadores. Porque se a gente for olhar na pauta do projeto do fim da lei das saídinhas, lá no Senado, o PT liberou a bancada para votar. Adianta você não lutar pela pauta quando ela está em votação e depois correr atrás do veto? Bom, tem duas questões aí que vão ser colocadas, Raquel. A primeira questão, este é o congresso que saiu das urnas. Nós temos que nos relacionar com este congresso que saiu das urnas e respeitar o resultado das urnas. É o que esse governo está fazendo. Por isso que eu abri dizendo, temas como este, seja quem fosse, ministro das relações institucionais, seja quem fosse líder, o resultado fosse mais. Seria este. Nós tivemos como resultado das urnas um congresso que tem uma forte presença conservadora e uma contundente ação reacionária de uma bancada identificada com o bolsonarismo, que tensiona a relação a partir da realidade dos tempos que nós temos, que é essa realidade de domínio de redes sociais que eles têm. Isso é uma circunstância. E uma outra circunstância, aí, da sua análise, eu acho que é uma reflexão que temos que ter. Eu acho que para o campo democrático e progressista é necessário um engajamento maior, uma mobilização maior, uma presença maior no debate de todos os temas. Nós não podemos entregar de graça alguns temas. Eu nem falo da saidinha. Mas nós não podemos entregar de graça temas como, por exemplo, o combate à fake news, que foi tema de um outro veto. Temas como o combate à fake news, que estava num veto que se relacionava a criminalizar fake news contra o Estado Democrático de Direito, tem que ter, de fato, um engajamento nosso. Tem que ter, de fato, um encaminhamento nosso. Temas caros. A nossa tradição política, nós precisamos de um engajamento maior daqueles que são identificados com esse tema. é a segunda parte, é um aspecto que concordo com vocês. Veja, nós não podemos aceitar passivamente uma ofensiva de natureza fascista e aquecê-la como normal. Isso é uma tarefa do parlamento e uma tarefa da sociedade. Essa iniciativa fascista... Só para te dar um exemplo. Tem quatro vetos que foram adiados. Um, que nós conseguimos adiamento desses vetos. Esses quatro vetos que foram adiados, entre vários outros que foram adiados, um deles diz respeito ao veto para proibir atividade agrícola em área de reserva legal, que é um crime funesto contra o meio ambiente. Em relação a essa pauta, não é aceitável que não tenha mobilização da sociedade para que esse veto, que porventura será apreciado, seja mantido. Não é aceitável que depois do que aconteceu, da desgraça condição no Rio Grande do Sul, a base identificada democrática e politicamente com essa agenda não se envolva, não se engaje para que esse veto seja mantido. Então, só para dar um exemplo concreto, que vetos que ainda virão a ser apreciados? Essa iniciativa fascista teve 11 votos a favor entre os partidos de esquerda. Estou contando aí PT, PDT, PSOL, PSB, PCdoB, PV. Eles deram, eu acho que, 115 votos e esses partidos somam 126. Quer dizer, teve 11 votos aí nos partidos de esquerda. Além disso, não teve nenhum ministro, eu não vi ministro em plenário na votação dos vetos. Isso mostra que vocês nem sequer, na base do governo, estão conseguindo um apoio firme e nem entre os ministros. Tales, depende de voto, de veto a veto. O veto da saída temporária era um veto que era difícil para todos. Eu falei desse, das fake news. Eu falei desse, do voto nesse projeto das fake news. Então, o vetos, eu estou concordando com você na preliminar. Eu acho que temas, como esse da fake news, necessitava de um engajamento, o campo democrático progressista, que não é majoritário no Congresso Nacional. É bom que se diga isso. Se você juntar parlamentares da Federação PT, PV, PCdoB, PSB, PDT, vou incluir mais, PSOL, rede, vou incluir mais uns dois ou três partidos nisso, se somar esse conjunto de parlamentares, não são mais de 150, 160 parlamentares. Mas esses parlamentares têm uma identificação histórica com agendas como a necessidade do combate à fake news, por exemplo. De fato, eu acredito que precisamos, esta bancada, precisamos mobilizar mais, precisamos se engajar mais. É um problema da circunstância histórica que enfrentamos. Nós temos um escalado inofensivo local no Brasil, mas também global, da extrema-direita, das pautas extremistas, que, em alguns aspectos, dialogam, inclusive, com o fascismo. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é na Europa, isso é por todo canto. Nós temos uma ofensiva e nós temos um recuo e uma ausência de reação que acaba se expressando no parlamento também do campo democrático progressista. Esta é, por exemplo, uma correção de rumo que tem que ser feita. Esta é uma correção de rumo necessária a ser feita. E aí eu não estou falando de quanto tem que se ampliar. Tales, não tenha dúvida. Alguns reclamam. Não, mas é porque o núcleo político é muito próximo do presidente. E tem que ser mesmo porque o presidente não renunciou a governar. O anterior renunciou a governar e por isso que o núcleo político tinha que ser de pato afastado. Mas veja, não há dúvida que esse é um governo de composição. A infraestrutura deste governo é toda coordenada por partidos aliados. Parte da área social do governo tem a coordenação de partidos aliados. O núcleo econômico do governo, o coração econômico do governo, tem a participação de partidos aliados. Então não há dúvida que é um governo de frente ampla, que é um governo de coalizão. Esta coalizão, obviamente, vai ter que ser... Para outras agências, também tem que ser chamada. Mas o núcleo democrático progressista tem que ter a compreensão histórica da necessidade de engajamento. Senador... Deixa eu só puxar uma coisa que ele colocou, Raquel, que é a seguinte. Dentro dessa... Eu concordo com o senhor que é claro que o governo Lula foi eleito como um governo de coalizão. Eu ouvi até de um cardeal no final da eleição de 2022, um cardeal do Centrão, falando que o governo Lula seria muito mais próximo do ponto de vista do contexto histórico com o governo Sarney do que com o governo Lula 1 por conta dessa questão de transição. Tudo bem. Posto isso, eu queria saber do senhor uma avaliação com relação aos limites desse congresso que a gente tem. Por quê? É fato que este congresso é mais conservador em pautas e costumes e comportamentos do que o anterior, que, por sua vez, é mais conservador do que aquele que veio antes dele. Na legislatura anterior, o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu passar muita pauta, mas ele também teve bloqueios. Ele não conseguiu avançar com determinadas pautas que historicamente são ligadas a ultraconservadores, como a redução da maioridade penal, que é para 14 anos, para 16 anos. Ou mesmo a questão de limitar o combate ao trabalho escravo, como o senhor bem sabe, também ele não conseguiu avançar muito nisso. Pois bem, agora, nesse congresso, ou seja, por quê? Porque naquele momento o congresso até falou, olha, tá bom, estou em limite para tudo. A gente é conservador, mas a gente é limite para tudo. O próprio congresso não quis, naquele momento, rediscutir a questão do aborto legal em caso de estupro, risco de vida para a mãe, malformação do feto. Mas e agora? Essa, acho que é uma pergunta que se coloca. Esta legislatura, ela vai tentar, daqui até a eleição de 2026, avançar sobre esses temas que ela nem tentou avançar, nem conseguiu avançar durante a gestão Jair Bolsonaro? Ela está se sentindo mais à vontade para avançar sobre a questão do aborto, para revogar questões que são legalmente garantidas, revogar questões ligadas à questão de direitos indígenas, tudo. A gente vai viver, por conta dessa nova legislatura e por conta exatamente do governo não ter maioria, um retrocesso maior do que ocorreu durante a gestão Bolsonaro? Corre esse risco? Eu acho que corre se não ocorrer mobilização da sociedade e se essa mobilização da sociedade não se inclui no Congresso. Isso é um risco que corre. Caracterizemos o atual perfil do Congresso. É um Congresso que em pautas relativos a costumes, relativos a temas de segurança, relativo a temas comportamentais, é um Congresso que é conservador. Essa característica pode ser, inclusive, acussada. Essa característica pode ser, inclusive, acussada. É um Congresso que contribui com temas progressistas na economia, mas faltas dessa outra natureza. É um Congresso desse perfil. Então, risco, sacamoto, que você adverte, se não ocorrer. E é por isso que há uma necessidade de mobilização e reação das, primeiro, da sociedade, depois, das bancadas do campo democrático progressista. para fazer, e essa mobilização, não me entendam mal, não é para, essa mobilização é necessária para fazer luta política. Essa mobilização, eu não falo dessa mobilização nesse primeiro momento, nem do resultado eleitoral, porque é uma coisa, perdão, do resultado das votações do Congresso. O resultado das votações do Congresso cabe a outros fatores. Agora, uma preliminar para chegar até o resultado das votações do Congresso, é necessária mobilização. é necessário o que se chama disputa de narrativa. No plenário do Congresso, onde estão sendo debatidos temas, como os temas que foram debatidos, não é possível ter grito somente de um lado, não é possível ter discurso somente de um lado. É necessária a mobilização do campo democrático progressista. Esta é uma providência de fato a ser tomada. Senador, depois dos resultados, o senhor foi criticado em redes sociais e também no Zap, pelos políticos, de que, nossa, o líder do governo no Senado não tem partido. Como é que ele poderia liderar essas votações? O senhor acha que foi a diferença? O senhor ainda está sem partido e por que o senhor ainda não tomou essa decisão? Raquel, se eu tivesse filiado no PT, a crítica era está vendo mais um líder do PT. Se eu tivesse filiado no PSB, por exemplo, a crítica seria do seguinte, está vendo? É um líder de um partido que é minoritário no Congresso, então não consegue liderar. É porque há muita cobiça pelo cargo, né, Raquel? Eu já sei que esse cargo de secretário de Relações Institucionais e líder de governo tem muita cobiça, porque, afinal de contas, tem outros interesses sempre por trás, na cobiça por esse cargo, sobretudo em um momento atual em que parte do orçamento é inclusive conduzido pelo próprio Congresso, né? Então, há, obviamente, um interesse. Por isso que há tanto questionamento várias vezes até ao próprio ministro Padilha, porque é uma cobiça pelo cargo, né? Porque no governo anterior não tinha articulação política, porque o presidente anterior, ele renunciava a governar, ele pegava o orçamento, ele se preocupava com a alegoria, ele não estava preocupado com o samba e reto, com o conteúdo. Aí o presidente anterior ficava fazendo motossiata, ficava fazendo aquelas alegorias dele. Senador, no primeiro governo Lula, no primeiro governo Lula. O primeiro governo necessita ter articulação política, Thales, porque a articulação política, ela é peça fundamental naquele artigo segundo da Constituição. Você bate o segundo da Constituição da República, os poderes são independentes e armônicos. A articulação política com o Congresso é para dialogar com o Congresso, mas para também preservar e proteger o presidente da República. O Lula, nos seus primeiros governos, notou isso, a importância dessa relação com o Congresso e ele construiu um núcleo de articulação política que incluía o Jacques Wagner, que está hoje em dia, incluía o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, incluía o Ciro Gomes, que era do PDT, se eu não me engano, incluía o Eduardo Campos, que era do PSB, era um núcleo no Planalto. O ministro Adiceu também? Não, e o ministro José Múcio, que era do PTB. E o ministro Adiceu? E no Planalto. Essa turma fazia a articulação do Lula com o Congresso e fazia com que tivesse um bom trabalho. o governo atual, o Planalto atual, não tem nenhum membro de outro partido. Pelo menos que eu... Thales, deixa eu te dizer. Não tem que ser mudado isso? Deixa eu te falar uma coisa, Thales. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma categoria na história, eu sou historiador, posso falar disso para você, chamada anacronismo. Anacronismo é você fazer a avaliação de um tempo, fazer a avaliação do tempo atual com elementos do tempo passado. Nós vivemos de 2002, 2003, 2004 para 2005, muita coisa mudou no Brasil. Entre os aspectos que mudou no Brasil é o padrão da relação legislativa e executiva. Nesse tempo que você está citando, sabe quanto de orçamento público era de governabilidade do Congresso Nacional? Zero. Hoje, 52 bilhões de reais, quase 20% da receita corrente líquida é de governabilidade do Congresso Nacional. Naquele tempo que você cita, composição na esplanada era fundamental para a governabilidade, era o presidencialismo de coalizão. Desde Bolsonaro, nós vivemos sob a édito o presidencialismo de delegação que nós estamos querendo superá-lo, de restaurar o presidencialismo de coalizão como é. O presidencialismo de coalizão fundado na Constituição de 1988, Congresso Nacional e Executivo caminham juntos na governança. No período passado, e desculpa insistir no período passado, mas é a herança que nós recebemos no período passado, o que foi que aconteceu? O presidente da República renunciou a governar, compôs a explanada dos ministérios porque queria e pegou a articulação política e terceirizou para outros e ficava vivendo de alegoria. neste atual governo, o governo quer restabelecer o presidencialismo de coalizão e superar o presidencialismo de delegação do período passado. Como quer fazer? Chama os partidos para integrar o ministério para compor o governo, restaurando o status que era antes para compor politicamente e a coordenação política dá a confiança do presidente da República para poder dar, proteger o presidente da República e consolidar linhas orçamentárias para que o governo execute o seu programa. É esta a diferença do tempo passado para o tempo atual. Mas o Congresso vai deixar se não tiver uma força ou alguma mudança constitucional ou uma força maior? Mas o Congresso mais força que o Congresso tem na atualidade é o Congresso de 52 bilhões de anos. O Congresso vai deixar mudar o sistema atual? O que fazer? O Congresso não vai deixar mudar o sistema atual. O que fazer para o Congresso assim? Se eu partir dessa sua premissa era melhor não ter eleito Lula. Eu não concordo com essa premissa. Lula foi eleito para restabelecer, para reconstruir o Brasil e reconstruir a democracia brasileira que estava deformada. A relação que foi estabelecida no período passado foi a relação que deformou a institucionalidade e a democracia brasileira. É para isso que eu estou nesse barco. junto com Lula para reconstruir o Brasil, para reconstruir a institucionalidade como deve ser, para reconstruir a democracia como deve ser. Lula foi eleito para governar e ele vai governar respeitando o Congresso. Em nenhum momento a gente não reconhece quando... A gente deixa de reconhecer as posições do Congresso. A gente mesmo quando é derrotado no Congresso reconhece o resultado. O resultado e ninguém vai insuflar seus apoiadores até predar o Congresso Nacional como o anterior fez. Mas não é o presidente da República. Vai a Raquel, depois eu arremato até porque a gente está encerrando a entrevista já com o senador. Senador, muita gente na oposição ficou atribuindo as derrotas do governo, a articulação feita por Jair Bolsonaro. Qual o peso real que ele teve nisso tudo? Eu não sei detalhadamente qual o peso do ex-presidente. Mas, obviamente, como em temas que eram o... Raquel, assim, fazer uma... Como eu gosto de futebol, fazer uma analogia do futebol. O Boca Juniors toda vez que vai jogar no Baboneira se gava das vitórias que tem e atribui aos principais jogadores para terem vencido. Esses temas que venceram jogaram no Baboneira. Entendeu? Com esses temas que eles venceram, eles não jogaram no Maracanã. Jogaram no Baboneira com pressão da torcida e com toda a mobilização do lado deles. E estes não foram os jogos decisivos. No jogo decisivo da sessão de terça-feira, aí, o time arquivo saiu vitorioso. O jogo desse tipo de terça-feira era manter os vetos além de diretrizes orçamentárias. E isso, a partir de uma ampla postura política conversada com todos os líderes, a base do governo e a coordenação política se sagrou vitoriosa. Senador, só para terminar, até porque o nosso tempo esgotou, eu queria que o senhor analisasse qual que é o peso da eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado no ano que vem com relação a toda essa dinâmica. Há quem diga que também não necessariamente o processo de votação dos vetos, mas uma série de outras votações estão sendo usadas para pressionar o governo a, digamos, não endossar o candidato, os candidatos do status quo na Câmara e no Senado. o senhor vê essas forças acontecendo nesse sentido? Leonardo, o governo tem uma posição, o presidente tem nos orientado, nós não vamos nos envolver na eleição, a dinâmica para a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado tem a sua dinâmica própria e, obviamente, o presidente da República tem uma relação de colaboração mútua, de respeito com o presidente Arthur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco e é natural, e é natural que se privilegie e até em nome dessa relação institucional, dessa relação que tem tido do presidente com os dois, é natural que se privilegie a sucessão a partir da direção que ambos, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado e do Congresso Nacional venham a dar. É natural que se privilegie o encaminhamento que eles também presidam o processo e sua própria sucessão. o governo não se envolverá em relação a essas disputas e, reitero, é natural que os presidentes das casas presidam o seu próprio processo de sucessão. Sakamoto, você me permite fazer uma pergunta sobre petróleo que eu acho que o senador é do Amapá. se for curta, sim, bora lá. A resposta vai ser curta, mas eu vou tentar, vamos embora. A senadora é do Amapá e defende a exploração do petróleo lá na foz do Amapá. A Petrobras também, a nova presidente também já falou sobre isso. O governo não vai pressionar demais a Marina Silva e não teme que ela acabe deixando o governo como deixou na primeira gestão? Primeiro, me permita mais uma vez nessa entrevista de Corridos de A Premissa. Eu não defendo a exploração do petróleo. Eu defendo que a partir dos estudos do IBAMA, da análise do Ministério do Meio Ambiente, tudo que venha a ocorrer, os amapáenses têm o direito de saber da existência da riqueza ou não. Pronto. Então, a preliminar é essa. Nada que atropelhe o regramento ambiental brasileiro. Segundo lugar, Marina Silva é um luxo para qualquer governo do mundo tê-la entre os seus quadros. E ela tem sido respeitada e conta com todo o prestígio do presidente da República. É natural em qualquer governo que tenha alguém que tenha uma agenda desenvolvimentista, é natural que essa agenda desenvolvimentista seja confrontada também com a agenda ambiental e se procure disso a mediação. É para isso que existe um árbitro em relação a esse tema que é o presidente da República. que vai tratar desse tema obviamente com respeito ao meio ambiente mas compreendendo a necessidade do desenvolvimento nacional. É bom o governo assim que todas as áreas funcionam. A área do investimento que o país tem que fazer e a área da defesa do meio ambiente. senador Randolph Rodríguez líder do governo do Congresso Nacional a gente quer agradecer muitíssimo a presença do senhor Ness está amanhã de feriado quinta-feira Eu que agradeço que você acabou de mais obrigado mesmo e um bom dia para o senhor Um bom dia a você e um bom dia a todos que assistem o...